O Ministério do Trabalho com o Conselho Regional de Engenharia fiscalizou uma obra no bairro Campolim, zona sul de Sorocaba. O empreendimento foi embargado por três vezes, a última em julho do ano passado. Uma estrutura de ferro caiu sobre um engenheiro de 28 anos que morreu no local. A obra ficou parada por quatro meses. Desde então, o MT segue fiscalizando. Nós recebemos uma determinação da Segur, do nosso chefe estadual, o doutor Guilherme, que em razão das notícias dessa obra, ele gostaria que a partir de agora, todos os meses, nós estivéssemos com uma operação aqui até a entrega da obra. Porque nós tivemos acidentes gravíssimos, a morte de um engenheiro, tivemos pessoas que tiveram os braços fraturados, tivemos pessoas que tiveram mãos dilaceradas, que ficaram sem os dedos, entendeu? Enfim. Nesta fiscalização, ainda foram encontrados entulhos na obra. O que chamou a atenção é que durante a nossa entrevista com o chefe do Ministério do Trabalho, um pedaço de resíduo caiu próximo onde estávamos. Situação que não é para acontecer. A limpeza do canteiro, ainda, conforme a gente está podendo ver, ainda deixa a desejar. É um canteiro de obras que não tem uma limpeza adequada, também provoca acidentes. E aqui nessa obra, uma obra de altíssimo padrão, eu acho que eles devem tomar todos os cuidados possíveis com segurança e medicina do trabalho. Esse é um prédio residencial de alto padrão que começou a ser construído em 2021. São duas torres altas com 21 andares. Setembro é a previsão de entrega desse empreendimento. Até lá, a fiscalização continua. A gente vai, pelo menos uma vez ao mês, a gente está aqui junto para que a gente acompanhe essas atividades. E onde tiver toda a parte da engenharia, a gente vai estar fiscalizando e orientando os profissionais. Hoje a obra conta com 60 funcionários. Antes da ação do MT, o serviço de segurança e medicina do trabalho só funcionava no papel. Aqui havia um serviço, SESMET, que a gente diz, de segurança e medicina do trabalho, que estava só no papel. Ele não funcionava. Nós nunca ouvimos falar de uma reunião do SESMET com os funcionários aqui. E é um serviço extremamente necessário numa obra desse padrão e desse tamanho, principalmente. A nossa produção entrou em contato com a construtora responsável. Eles disseram que a visita do Ministério do Trabalho e do CREA foi de rotina. E a obra segue dentro da normalidade.